Olá! Eu vou escolher, ó. É, a barra. A que você quiser. Só que se você quiser. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Agora você vai tirar. Não, é a Mirella. Agora a Mirella. Não tira o meu não. Tira o do Gé. Não, tira o meu não. Não, é a Mirella. É mais você, Mirella. Você vai tirar o meu. José Newton. Qual a pina? Qual a pina? Qual a pina? Chacoaia. Chacoaia. Chacoaia e pega o nome. Você não tira o meu, Mirella. Não tira o meu, Mirella. Não tira. É, isso daí parece ser amigo da onça. Não é muito chocolate. Olha agora o chocolate. Olha o leite. Olha o leite. Agora você chacoaia e pega o nome. Moço, não tira o meu. Não tira o meu. Se o mar chegou aqui, você já vai ficar... Queimado aí na bala. Doi. Doi. Vai, Tiano. Pelo menos você ganhou uma barriga de chocolate. Pelo menos você ganhou uma barriga de chocolate. Pelo menos você ganhou uma barriga de chocolate. Vou tirar o seu, Johnny. Pelo jeito você tá num azar, filha. Você não vai tirar o meu. Jéssica. 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 Vai, Jéssica. Agora eu vou tirar o seu. Agora eu vou tirar o seu, hein. Só ver, só ver. Para de escolher, Jéssica. Para de olhar. Não, eu só tava vendo aqui. Jéssica. 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 E aí, Tia Lourdes? E aí, Tia Lourdes? O bichinho de ganhar dinheiro. Isso daí é ela. Tira o nome aí. Não, tira o meu, hein, Lourdes. Será que é a sortuda aí, hein? Isso aí é um sortudo aí que eu falar uma possível. Alex, você tem Matos. Alessias, Bota eu, Laércia, Nayara. Eu, mais três, Fábio. Nossa, Alice, será que esse é o C, Alice? Tem o D. Tem só o D. D e Alice. É, Alice. Não posso tirar nenhum dos Ds. Cada um é que tira o da família e vai lá tirando o D. Ou o meu, né? Maiara. Pode achar aqui, Guilherme. Maiara. Pega o topo aí. Não, tira o meu não, pelo amor deus. Aqui é lindo, aqui tá assim, meu. Não tira. E aqui tirou tudo quando perde. Olha, tira o Tia Rosa, pelo menos. Pra tirar um dos dois aqui, ó. Não tira o pai. É, eu dei. Sim! Pega a branca. É. Mostra, mostra. Ali, ó. Mostra ali, ó. Nossa senhora. Entre o seu D e a Tia Rosa. Ô, D não pega o meu não, pelo amor de Deus. Pega a Rosa. É, Tia Rosa tá ganhando. Tá com dois. Pega a Tia lá. É, pelo amor de Deus. Rosa, quer ver? Laércio Agora é rosa Agora é rosa Agora é rosa Doninha do céu Tira rosa Tira rosa Tira rosa Tira rosa É rosa É rosa É rosa A gente já ganhou A gente já ganhou A gente já ganhou A gente já ganhou A gente ganhou A gente ganhou A gente ganhou O prêmio Eu ganhei A Maria estava Com cuidado da caixinha de chocolate Nossa senhora Ai, mamãe, obrigada, obrigada. Obrigada.